O 7 de setembro é uma data especial que, como o próprio Inja diz, foi conquistada com um braço forte. E a Marinha é um braço forte que auxilia até hoje a segurança nacional nas fronteiras, nos rios e nos mares, na grande Amazônia Azul. A Marinha é um braço forte que auxilia.